Após live sensacional do Sampaio Corrêa ontem para os seus torcedores, anúncio de contratações, jogadores, Sampaio segue em busca de atletas que se destacaram em 2022 na própria Bolívia querida. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lays Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho para as notificações, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Quero saber o que você está achando das contratações, já são 19 jogadores, pode até aumentar isso aí, que hoje o vice-presidente Pérez Paz iria ter conversação com outros jogadores para que pudessem ficar no Sampaio. Ontem o presidente foi muito explícito, quando disse, ficou no Sampaio Corrêa, quem quis ficar? Quem não quis ficar, Sampaio Corrêa não podia fazer nada, não podia fazer loucuras e o patamar foi bem elevado. Por exemplo, ele citou o Ferreira, que ganhou 10 mil a mais do que o Sampaio Corrêa foi de 30 mil reais. O operário ofereceu 40, por isso o Ferreira foi e deixou o Sampaio Corrêa. Então, 40 mil. Outros tantos para Paulo Sérgio, que também está por lá, agora o Ferreira. Só que o Ferreira vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu até conversava com um grande torcedor do Sampaio Corrêa, além do meu compadre, Luiz Henrique Gomes, que também tem um relacionamento bem estreito com o presidente Sérgio Frota. E a gente falava a respeito exatamente do salário, mas o Ferreira pode vir aqui, voltar para o campeonato? Não. O Ferreira está fazendo um contrato de um ano, Paulo Sérgio está fazendo um contrato de um ano com o operário. Isso quer dizer que eles vão disputar sim a Série C do Campeonato Brasileiro e que esse ano não será possível retorno ao Sampaio Corrêa, principalmente do jogador Ferreira, que se destacou muito no Sampaio Corrêa, foi um leão, foi um jogador que se machucou e quando se machucava a gente sentia a ansiedade dele e como ele está dentro de campo, porque você ao lado dele, quer dizer, o jogador sofre muito mais do que ele lá dentro de campo, tentando ajudar, mas enfim, deixou o Sampaio Corrêa, mas deixou também as portas abertas, diga-se de passagem. É aquilo que o presidente Frota falou, um jogador que já tem 36 anos, então vai lá e não teve como o Sampaio Corrêa fazer uma contraproposta acima daquilo que fez ao Ferreira. O Sampaio chegou até onde podia e a gente concorda com o presidente. E aí, torcedor, é que o Sampaio, 1.600 sócios, num universo desse que o Sampaio poderia ter muito mais, o Sampaio não teve o seu ativo, não teve o seu grande ativo, torcedor, na arquibancada, apenas em três jogos, depois deixou muito a desejar nos demais jogos. O Sampaio poderia estar hoje com uma receita que poderia ter sido de 20 milhões, com a arrecadação dos estádios, com a receita da competição da Série B, 8, 9 milhões. Então, tem mais alguns comentários que ele falou a respeito de, torcedor acha que eu não quero subir, saindo de uma receita de 8, 7 milhões, 9 milhões, 8, 9 milhões, para 25, 26, 27 milhões, que é o louco que gostaria disso, porque a gente ainda vê nas redes sociais, torcedores dizendo, ah, eu não vou postar porque o presidente não passa do quinto colocado, agora já é o quinto colocado, então não passa de ser quinto. Então, torcida, tem que apoiar, essas contratações, elas vão ter que vir, mas, do momento, o Sampaio tem que ter caixa, sem ter caixa, é um problema. Você vai fazer como? Se você não pode contar com o seu maior ativo, que é o seu torcedor. Aí você vê o Criciúma, isso foi citado também pelo presidente. Olha, o Criciúma, com uma população de 200 mil torcedores, levou 16 mil no último jogo, na festa lá em Criciúma, diante do Sampaio Correia, foram mais de 10 mil torcedores que assistiram àquele jogo, mais de 10 mil torcedores no Aliberto Rios, e na despedida do Criciúma, que foi décimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, tinham lá 16 mil torcedores no Aliberto Rios, então, uma vergonha para nós. Aí, ah, o Sampaio não tem torcida, o Sampaio tem torcida. Queremos saber onde está a torcida do Sampaio. É o que falou o Pérez Paz e falou com muita propriedade ontem, na live. Essa live está postada aqui no canal, você pode ir lá acompanhar ela total. De que tem que se fazer alguma coisa para trazer esse torcedor de volta, para resgatar esse torcedor de volta. Mas, afinal, o que o torcedor está querendo? Está querendo nomes já conhecidos no futebol? Seria esse o motivo, jogador bilheteria? Jogador bilheteria custa caríssimo, caríssimo. Agora mesmo, Edu, por exemplo, que jogou pelo Cruzeiro. O patamar hoje de Edu é de 180 mil reais. Onde o Sampaio Correia vai tirar para trazer Edu do Cruzeiro para trazer para cá? Ele deve estar em disponibilidade agora, porque o Cruzeiro vai reformular todo o elenco. Então, isso quer dizer que muito jogador bom vai estar no mercado. Mas o patamar de salário vai chegar a menos de 100 mil reais? É difícil, não é fácil, não. E é por isso que o presidente se cerca com seus olhares clínicos, com seus olheiros que tem pelo país. Depois ele mesmo vai em loco para ver se o jogador toca na bola, se é bom. É por isso que alguns jogadores desconhecidos, eles chegam para o Sampaio Correia. Exatamente porque o Sampaio Correia não tem, nesse momento, como buscar jogador de mais, diria, rodagem, minutagem no futebol do Brasil. Porque ele falta recursos. Porque se o torcedor tem comparecido e o Sampaio tem feito um caixa bem recheado, o Sampaio hoje poderia ter jogadores. O Sampaio tentou no passado o Léo Gamalho. O Léo Gamalho pediu 150 mil reais. E onde o Sampaio ia tirar 150 mil reais? Para pagar um jogador, o Léo Gamalho? Não é uma situação complicada? Isso depende da nossa ajuda. Nós temos que ajudar indo para o estádio, associando, sendo sócio do clube. E, aliás, está aqui a descrição, nós vamos colocar para o tempo todo o torcedor saber que ele pode ser sócio do Sampaio Correia através do universitricolor.com.br. Está aí na descrição. A Cássio Costa está botando aqui na produção para você. Então, você pode se associar ao Sampaio Correia. Associe-se ao Sampaio Correia. A todos os clubes do seu coração aqui no nosso estado do Maranhão, porque eles precisam da sua ajuda. E aí, sim, vale essa cobrança. Se você está ajudando, se o número de sócios do Sampaio... O Sampaio quer chegar a 10 mil sócios. Pô, os 10 mil sócios para o universo desse estado do Maranhão todo, de quantos milhões de pessoas. São Luís, mais de 1 milhão e 200 mil, chegando a 1 milhão e 300 mil habitantes. Aí é do amor. Acho que já chegamos a 7 milhões no estado do Maranhão. Então, moçada, não custa nada você se associar, você ajudar, você gosta, é a sua paixão, é o seu sentimento. Então, é hora de ajudar o Sampaio Correia. E, ainda assim, eu acho que o presidente ainda faz loucuras, porque ele eleva o patamar. O Catatau está louco para chegar no Sampaio Correia. Catatau no Sampaio Correia de volta. Ele, o jogador quer. No começo, até o Pé Espais foi quem colocou, me recordo bem se foi o presidente, foi o Pé Espais. Catatau, quando chegou, fora Catatau, fora Catatau, fora Catatau. É aquele lance das redes sociais, você não tem paciência de esperar. E o Catatau deu uma volta por cima. A bola batia no Catatau, não entrava. Catatau perdia gol, chegava na grande área e tal. Falta de ritmo, falta de entrosamento, aclimatação. Tudo isso tem jogador que passa mais de um ano, dois anos para se aclimatar em alguns determinados setores. Por isso é que muitos vão lá para fora e aí não ficam, porque eles não se adaptam e acabam retornando. E é preciso ter paciência, é preciso ter tranquilidade. Alguns jogadores estão ficando para ter outra oportunidade no Sampaio Correia. Mauro Silva, Andrei, Mauro Silva se machucou, é um ótimo jogador, Andrei. O Rafael Vila de novo fez um bom campeonato, poderia ser melhor, porque enquanto você veste a 10, a gente espera mais do 10. Mas sabemos também que o Rafael Vila, de origem, ele é volante. Mas é um jogador que já está aclimatado, então fica no Sampaio Correia. O Sampaio já tem 19 jogadores. Catatau quer ficar, o Sampaio está fazendo o maior esforço, até porque o Catatau disse, eu quero ficar no Sampaio Correia. Então o presidente disse ontem, vamos fazer um esforço para o Catatau. Então o Catatau quer retornar, que venha o Catatau. Agora, galera, é o seguinte, vamos ver aí, você já está olhando na tela, e a gente coloca aqui o seguinte, o Catatau disputou na temporada 2022, campeonato indiano, com 11 jogos, foi 365 minutos em campo, marcou 3 gols e 1 assistência. No Sampaio Correia, na Série B, ele atuou 33 jogos, de 38 jogos. Olha só a minutagem do Catatau. 2.527 minutos em campo, marcou 9 gols e deu 5 assistências. Sensacional o Catatau. No campeonato carioca, foi lá pelo Madureira também, ele esteve em campo e marcou ainda 3 gols e deu 1 assistência. Então, total de 51 jogos, 3.497 minutos, 15 gols e 7 assistências. Então essa foi a temporada do Catatau, uma temporada sensacional. Então o Catatau quer voltar ao Sampaio Correia. E o presidente Sérgio Frota está fazendo o esforço para voltar o Catatau ao time tricolor de aço. Então, Catatau, seja bem-vindo de volta. E espero que dê certo, porque é um jogador que o Sampaio Correia espera contar. E olha, é um jogador que tira aqui, porque essa lâmpadazinha aqui também está atrapalhada. Mas é um jogador que o Sampaio espera que brilhe muito mais ainda e ele tenha potencial para isso. Com a forma física apurada. Você viu aí do lado da família, a filhinha, muito linda. Então, que maravilha, galera. Vamos esperar que dê certo. Quem está também no radar do Sampaio Correia é ele, Rafael Costa. E eu assinaria aí embaixo, porque o Rafael veio de contusão. Não está contratado aí, galera. Essa é da contratação dele passada. Mas o Pérez Paz está conversando hoje. Está na agenda do Pérez Paz. Então, conversando com o Rafael Costa, a qualquer momento a gente dá aqui uma definição para você. Nessa temporada ele teve baixa minutagem. Mas aqui no Sampaio Correia ainda marcou quatro gols com poucos minutos que entrou em campo. E a gente espera que dê certo. Eu aposto muito, eu confio muito. Eu acho que o Rafael Costa, que é maranhense, ele tem muito, muito, muito a somar pelo Sampaio Correia. Marcando gols, dando a sua contribuição. Já tem um entrosamento com os atacantes, com o grupo do Sampaio Correia. Pimentinha, Nádio, só arrebenta. E um senso de colocação. Agora ele pegou o Poveda, que arrebentou com Pimentinha. E qual é o centroavante que não arrebenta com Pimentinha? Qual é o centroavante que não arrebenta com Pimentinha? Que venha Catatau, que fique Rafael Costa. Nós estamos antenados, estamos ligados aqui no canal para te deixar bem informado a qualquer movimentação. Fica Catatau, a gente traz aqui para você. E aí, você concorda que o Catatau fique no Sampaio? Que o Rafael Costa tenha a oportunidade, de novo, de dar continuidade no seu trabalho aqui na Bolívia, querida? Então participe, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, o seu clique aí é importante, o seu joinha para nós, tá? Compartilhe, deixe os seus comentários aqui embaixo, eu quero saber, hein? Amanhã eu venho aí com o Fala Galera. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.